Tudo bem simples, tudo natural Um amor moreno, outro tropicão Todas as cores que eu puder te dar Toda a fantasia que eu puder sonhar Eu pensei de dizer tanta coisa Mas pra que, se eu tenho a música Música Bom, é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo pra te amar Eu pensei Te dizer tantas coisas Mas pra que Eu tenho a música Música Bom, é bem simples Sem nos complicar E bastante tempo Pra te amar Música 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 Música